Para publicar um livro, é preciso percorrer um longo caminho. Isso porque, além do processo de escrita, vem os desafios na hora de publicar. Vamos conhecer agora a jornada dos escritores locais e como eles fazem para terem seus versos publicados. Poesia é a arte de cantar em versos. Mas o processo de escrever não é fácil. Do monstro arrastão, eu cortava a garganta da corrupção e cobria de areia o mel da propina. Eu tirava a inveja de cada uma esquina e fechava o portão do ódio passar, perfumava a lagoa do bem se banhar e tirava o canhão dos braços da guerra. O tumor da ganância do peito da terra e do livro da vida, a palavra enganar. Saindo do Cordel do Potiguar Antônio Francisco, que é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordelistas, vamos ao areia branquense Leonan Cunha. Quando eu comecei a ler mais poetas, me deu uma espécie de gás, então o espírito poético surgiu, entrou meio que em combustão. E eu notei que eu tinha vários poemas escritos no começo. Mostrei ao meu pai e meu pai disse, ah, isso dá um livro. A minha escrita no começo era muito influenciada por escritores mais clássicos, por assim dizer, pela poesia modernista mais conhecida. No meu primeiro livro tem muitos sonetos. Então eu estava meio apegado ainda a essa tendência pré-modernista, modernista. Depois da minha primeira publicação, eu passei a ler muito mais e descobri muito de poesia norte-rio-grandense, que eu conhecia pouco. Me aprofundei bastante na poesia nacional, na literatura russa, que eu adoro muitíssimo até hoje. Então eu acho que a questão do crescimento na escrita vem também dessa bagagem literária que eu fui construindo ao longo desses anos. Pedro Batista também é poeta. Ainda não publicou nenhum livro, mas o amor pela leitura o acompanha desde cedo. Eu acredito que a adolescência é uma fase muito confusa para todo mundo. Então a expressão, para mim, veio na escrita. Principalmente por meio da poesia. Eu sou poeta, participei há algum tempo trabalhando com o pessoal da Poesia Vagabunda, o coletivo de Mossoró, que tinha em 2016. Não cheguei a publicar poemas, mas estava sempre acompanhando a galera. E eu sempre vi isso como um modo de desenvolver a minha própria escrita. E foi um movimento que, para mim, foi muito importante. Davi Leite é um dos criadores do selo editorial da Sarau das Letras. Editora sem fins lucrativos, que ajuda escritores não só do Rio Grande do Norte, como do Brasil, a publicarem. O livro, para chegar à gráfica, tem algumas etapas necessárias e a serem cumpridas. Nós não temos fins comerciais lucrativos e isso faz com que possamos ajudar o escritor. O escritor que está começando, o jovem escritor, ou mesmo que já esteja no mercado, mas se ele quer publicar com custo menor, ele nos procura e, por não termos esse fim comercial, esse fim lucrativo, isso auxilia na publicação dele. O livro, o preço gráfico do livro, depende do tamanho do livro, da quantidade de folhas e da proposta gráfica em si. Se for um livro preto e branco, com um miolo preto e branco, o preço gráfico será menor. Se for um livro colorido, a proposta gráfica já fica mais alta. Atualmente, existem alternativas para quem sonha em ter um nome como autor de um livro. As plataformas online de autopublicação possibilitam compartilhar seus textos para serem lidos por outras pessoas na internet. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ibope, em 2017, 26% da população opta e ou consome livros online, os chamados e-books. E esse número vem crescendo, o que é uma ótima oportunidade para aqueles que querem divulgar o seu trabalho de escrita. E outros livros também nasceram na cidade de Areia Branca. Danilo Queiroz sempre se interessou pela escrita e, em 2017, publicou seu primeiro livro, uma tarefa que começou em 2012, mas que hoje gera frutos. Eu terminei meu livro, eu tinha 18 anos, eu passei 4 anos escrevendo ele, escrevei ele desde 2012, consegui terminar ele em 2016, e isso chama, às vezes, tanta atenção que eu sou chamado para algumas palestras para poder falar sobre isso, porque parece muito distante. Uma pessoa que tem abaixo dos 20 anos conseguir realmente escrever algo do zero, mais como um reflexo da própria educação e cultura do país, que a gente não, às vezes, não forma tantas pessoas que escrevam.